olá pessoal tudo bem com vocês o vídeo de hoje é um espetáculo essa pasta brilho alumínio maravilhosa gente eu estou falando eu desafio você faça ela teste aí e depois você volte aqui fala assim pra mim o que você achou se não é a melhor pasta que eu já fiz aqui no canal até hoje essa pasta foi aquela que eu comentei no vídeo anterior que estava orando para que Deus me desse uma receita que estava em teste e então olha um tempo depois né somente agora meninas eu vim mostrar dá uma olhada como que tava essa tampa aí e eu vou mostrar ela para você agora só aqui ó olha só a situação que ela estava aí e como que ela está agora e eu tô lavando ela aí no final do vídeo certinho aí para vocês verem tá bom eu vou tá mostrando como que tá aquele sabão para vocês vou estar falando mais sobre essa pasta estou mostrando ela depois de três dias de pronto para que vocês possam entender bem olha eu amo isso gente panela brilhando amo tá então vou mostrar bem certinho veja aí com carinho que eu tenho certeza que você vai gostar essa é a pasta que se você faz para vender pode fazer eu garanto que todo mundo vai gostar só presta atenção em todos os detalhes como que eu estou fazendo para que você consiga fazer tranquilo tá não dá problema para não dar defeito faça aí direitinho depois você volta e comentar para mim como que tá agora vamos lá para um grande espetáculo é esse vídeo pequenininho gente vocês vão ver aí veio lá da argentina de uma pessoa que fez a minha pasta gente esse é um vídeo zinho que a andréia mandou para mim no instagram como eu não consegui abaixar nem sei se tem como eu mostrei aqui direto do computador na minha página do instagram já quero convidar você para poder me seguir no instagram deixa o link aí na descrição do vídeo tá bom você que não me segue comecei agora postar lá no instagram mas estamos lá também gente olha que chaleira mais linda amei as suas panelas andréia um beijo para vocês é o fogão está um espetáculo e as suas panelas está divinas e aqui está o comentário dela ela que é lá da argentina eu já quero aproveitar para mandar um grande abraço para todos da argentina gente um abraço para vocês é esta receitinha nós vamos começar aqui gente ó um litro e 2.200 de água fervendo tá duas pedras de sabão de coco e pê porque é a melhor para dar mais qualidade na sua pasta tá bom ralada olha 100 ml de água sanitária uma colher das de sopa de sal 3 colheres das de sopa bem cheia de bicarbonato bicarbonato de sódio 500 ml 2 copos de 250 ml tá gente 500 ml de açúcar cristal 100 ml de vinagre de álcool meninas esta é a medida para duas receita tá e um detergente ou seja perdão é dois detergente de coco eu estou fazendo uma receita grande a pedido das meninas que fazem para vender e esta receita eu vou doar para para a casa de recuperação mas vamos lá o primeiro passo 1 litro e 200 de água fervendo coloque as duas barras de sabão ralada aqui dentro porque utilizar água fervendo já vai adiantando aí para derreter aqui o nosso sabão aqui dentro gente já vamos estar colocando também o todo o açúcar porque porque a gente precisa que esse o açúcar vira uma glicerina aqui dentro dessa dessa base com sabão também vou acrescentar aqui opa é o sal não é o bicarbonato bicarbonato tá gente ó já vou acrescentar aqui o bicarbonato de sódio e vamos levar ao fogo baixo mexendo sempre olha como que já engrossou e como que mudou quando você coloca o bicarbonato né vamos lá levar ao fogo para terminar de derreter por completo olha gente tá aqui no fogo leve ao fogo baixo tá meninas porque porque ele vai fervendo devagar para poder ir desmanchando porque esse processo aqui é mais para a gente desmanchar desmanchar essa pasta eu vou levar ao fogo não é uma pasta fria eu tenho aí só batida no litificador né mas esse daqui ó a gente na hora que você leva essa pasta aqui juntamente com o açúcar e o bicarbonato deixa ela aqui fazer este processo de fervura nossa vai potencializar aí olha acho que umas quatro vezes a mais aí a tua pasta vai ficar melhor tá nesse tempo que ela fica aqui se ela tiver assim você vê que ela quer ferver vai derramar desliga o fogo mesmo que ele tenha no baixo ele pode chegar assim ó já está bem ó mas ainda tem alguns pedaços então é bom que a gente a gente mexa bem por igual e vai batendo se ela quer subir desliga o fogo um pouquinho acende depois mas é só começar a mexer bem que ela já vai abaixando e olha que base linda gente e olha a gente já tá pronta já trouxe pra cá de novo olha que base mais linda né agora eu vou transferir ela para essa outra bacia por causa que essa panela vai ser pequena olha só olha que você transfere aqui você já tem uma noção se tá bem desmanchado ou não né no caso a minha tá bem desmanchadinha ficam umas coisinhas aqui de nada aqui no fundo mas terminando de bater agora eu vou deixar essa panela nem vou rapar bem porque eu vou por água aqui que eu vou lavar a luz ó coloquemos agora você vai acrescentar os dois detergente gente essa pasta é maravilhosa quando eu falei esses dias atrás naquela misturinha limpa tudo e na misturinha de acetona que foi deus que me deu essa pasta olha gente eu tava lavando os meus as minhas verduras e com a água da verdura que eu deixo na que boa eu coloquei detergente e comecei a lavar a louça sabe aquele resto de água comecei a lavar a louça com aquela água com detergente e mas ficou tão bom e eu não sabia porque que tinha ficado tão bom depois eu pensei a que boa que eu coloquei aqui e daí eu comecei a fazer pestes com esta pasta gente ela fica maravilhosa então você pode fazer tranquilo aqui você vai gostar tá só fica assim os passo a passo certinho depois eu vou já lá passar uma aguinha aqui dentro e reaproveitar isso vamos colocar agora ó o o vinagre tá gente vai colocando aos poucos e sempre mexendo olha que você coloca assim ele começa a querer ferver ó tá vendo por causa do bicarbonato que tá aqui mexe bem para poder ficar bem misturadinho e agora nós vamos colocar aqui a água sanitária tá essa pasta é maravilhosa com certeza vocês vai gostar eu quero que vocês façam e vem aí e comente para mim o que vocês acharam tá porque eu realmente sei que vocês vão gostar mas eu gosto que vocês voltem e comentar gente deixa eu falar para vocês se você quer fazer só para você faz a metade da receita tá tudo pela metade tanto que eu vou deixar nos ingredientes aí embaixo na descrição do vídeo a receita é inteira e a metade tá os ingredientes certinho para vocês colocar para não ter erro e agora vou colocar aqui o sal e agora sim vamos bater bem se você tem um mix e quer bater com mix ou com a batedeira batedeira fica ótimo também para bater tá gente ó eu só vou misturar ela bem e vou largar ela aqui esfriar um pouquinho quando ela tiver assim mais morninha que agora ela tá bem por meio cheirinho que ela tem maravilhoso cheirinho de coco daí eu vou começar a colocar na nas nas vazias olha pode mexer gasta um pouquinho mais de tempo para você ver o ponto dela tá para você não errar super fácil de fazer e é uma maravilha ó tá vendo ela já está no ponto mas eu vou dar mais uma mexidinha para colocar por uma causa o sal se você não quer ficar mexendo tanto assim você pode colocar assim aí uns 50 ml de água fervendo e coloca esse sal e mistura bem tá aí você acrescenta aqui o bicarbonato também se você quiser fazer assim tira lado de um litro e duzentos e começa a fazer assim que você vai ver como é que você vai gostar e essa pasta fica bem firme ó eu vou deixar ela aqui só um pouquinho agora esfriar um pouquinho e vou arrumando as vasilhas para depois a gente colocar nas vasilhas ó eu tenho essa daqui no canal vou deixar na descrição do vídeo se por uma causa você ainda não me segue você não viu ela olha só para vocês verem essa daqui vai ficar nessa consistência assim ó bem firme tá essa aqui é a brilho lux que ela é de sabonete lux com sabão de coco que também é uma maravilha então tem várias opções e eu creio que Deus vai me dar mais ainda e eu tô preparando já em teste aí a de limão tá gente e também a outra de acetona para ficar mais firme porque estão me pedindo que querem ela mais firme aí eu estou já fazendo testes aí da receita para me postar uma coisa legal aí para vocês tá bom eu vou já embalar elas porque ela endurece rápido ou fica grossa rápido né gente meninas olha deu 14 potinhos desse daqui de 250 gramas é 250 ml está eu não vou fechar eu vou deixar elas aberto aqui de hoje para amanhã mas o certo é você deixar dois dias tá ela aberta para ela não ajuntar água vou lavar aqui umas panelas fazer a demonstração da pasta aí para vocês que eu sei que vocês gostam de ver também o resultado na prática né eu tenho aqui é panelas assim normal que é do meu uso dia a dia que não estão bem encardidas mas essa pasta é para realçar gente o brilho do alumínio tá e tem essa daqui que tem esse essas mancha aqui ó creio que tá dando para ver e tem essa daqui que eu peguei da minha vizinha Marcia um beijo para você me socorreu lá Marcia tem uma tampa bem ruim aí para poder lavar para gravar no vídeo para as meninas e ela me deu essa daqui ó tá bem difícil né e eu vou arear ela aí com essa com essa pastinha aí para assim gente ó para quando é uma uma tampa assim ou uma vasilha um alumínio mais difícil eu aconselho que você pegue ele seco tá que é melhor para poder limpar eu vou pegar aqui vou fazer ó e vou passar a pasta bem porque essa daqui tá com essa gordura bem grudada e essa aqui é tampa de alumínio batido ó tá vendo olha e eu peguei aqui e vou esparramar a caixinha aqui e vou deixar agindo aqui um pouquinho que isso aqui vai ajudar a amolecer essa gordura que vai ficando aqui tá mas olha só só de passando já tá ficando legal eu vou deixar aqui ó enquanto a gente leva as outras vamos ver se eu consigo colocar aqui mais próximo olha aí gente ó fiz esse aqui sem cortes tá só para que vocês possam ter uma noção aí de como ficou tá bom agora vamos lá lavar a panela de pressão essa daqui eu vou colocar no rapidinho né para não tomar muito tempo para você de vocês e aí olha gente olha como que limpou né e aí gostou vale a pena fazer ó ó gostaram meninas então se você gostou você deixa aí o seu like deixa o seu joinha para mim tá bom gente um grande beijo grande abraço para vocês eu espero que deus abençoe a sua vida que você a hora que tiver fazendo essa pasta possa ser invadido pela presença do espírito santo que a sua receita fiquem assim ótima como ficou a minha até o próximo vídeo se assim o senhor nos permitir e aí e aí e aí